Vem, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Deixa ele só para ele só Parou, vamos lá 5, 6, 7, 8 Começou E o homem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vai, trocando o pé E as meninas com a mãozinha E começou E direita foi esquerda E direita foi esquerda E direita foi esquerda Ai, continua De frente Homem de frente Devagar Só para ver, coordenação rotora Homem é homem, mulher é mulher Uma mão Troca Outra mão De novo, toma a mão Toma a mão De novo As duas Trocou De novo De novo De novo De novo Coração Tchá, 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 tchá Coração Era pra ele Era pra ele Era pra mim não Coração pra ela Assim, papai, eu te amo, boy Que passa Abre o braço Corre! Aplausos 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 Aplausos